Bom dia, o Arcebispo Metropolita de Braga considerou o Mosteiro das Monjas do Palassolo um sonho de Deus concretizado em Miranda. Dom José Cordeiro referia-se à criação do Mosteiro Trapista do Palassolo, em Miranda do Douro, que foi ontem inaugurado após uma jornada que começou em 2016. Na edição de hoje fazemos ainda um destaque, ao nível da região, para o Centro Social Valdo Homem, que continua a crescer em serviços. Apostando agora no apoio domiciliário ao nível das demências e da deficiência. O Presidente da Direção, Jorge Pereira, revelou que a nova aposta da instituição serão os cuidados especializados nas residências, ao nível da saúde mental e da deficiência, duas áreas em que as necessidades das famílias são cada vez maiores. Por fim, um último destaque para a derrota do Sporting de Braga na Liga Europa. O Sporting de Braga perdeu em casa frente ao Bodo Glint. Deixo-te com votos de um bom dia, fique bem, até amanhã, se Deus quiser.